Estão demorando muito, porque a fábrica está passando muito, meu amor. Hoje levaram lá perto da casa dela em uma emergência, eu estava vendo uma luz, uma... Está clareando aí? Está clareou. Aqui, clareou. Está te atrapalhando? Está não. Está não. Agora vou me deixando cortar para acertar. Ai, meu Deus! É, Paty, me deixou muita...